O que, o que, o que, velho? Você resiste e eu vou me entregar Numa noite que jamais vai me esquecer Você resiste e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só cedo Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha doce cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Vocês aí de casa joguem a mãozinha pra cima Jogam o copo de gachaça pra cima É carnaval Olha que tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era Quando eu toco os teus lábios giram o mundo Mas parece sua vez agora Natural Você resiste Você resiste e eu vou me entregar E o meu coração E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha doce cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela E o pé do chão Vai, 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 vai Toca, menino A minha linda bela A minha linda bela A minha linda bela A minha linda bela Obrigado.